Fala rapaziada do canal, estamos aqui no Bigão, hoje dia 19 né, 19 de setembro, ou às 18 sei lá, estou perdido um tempo Mostrar para vocês aqui a arrumação do CT, como é que está ficando, graças a Deus Essa é a primeira parte do CT galera, está bem iniciando ainda Os desenhos aí, eu nunca tinha feito, eu fiz na parede, procurei no YouTube como é que Que desenha parede, posso até deixar o link para vocês na descrição aí, beleza, não ficou 100% não, mas Para iniciante está bom demais Essas duas áreas aqui, nós vamos juntar as duas, entendeu, deixar só um espaço grande Lá no fundo colocar uns quadros, vem comigo aqui para vocês pedirem o espaço Vamos colocar uma tela aqui, se Deus quiser A proteção lateral lá, já começamos a colocar, está vendo Está madeirinha em volta, nós vamos colocar um banner também Vamos entrar para o tatame aqui Ó, as medalhinhas, semana passada eu ganhei um cinturão aí lá em São Paulo, já está aí pendurado também Deixa eu mostrar aqui Aqui mandamos colocar um espelhinho, que a princípio esse lado aqui a gente deve fazer um Um espaço para fazer um funcional, colocar uns aparelhos de musculação para ajudar aí na parte física da tomada Tem um banheiro ali no canto, vamos colocar uma recepção nesse canto ali E talvez montar uma lojinha para vender uns kimonos, algo assim do tipo, beleza Ali está A01 ali, dando aquele trato no espaço E é isso aí rapaziada, esse é o nosso espaço aí, está ficando bacana, show de bola Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal que acompanha o canal, beleza E assim que eu concluir mais uma etapa, eu faço a filmagem mostrando para vocês como é que está ficando Beleza, estamos juntos Boa noite Boa noite